Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal. Antes de mais nada, se inscreve no canal, curte, compartilha para que mais pessoas possam chegar no nosso canal, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos começar. Olá pessoal, hoje eu estou finalizando aquele colorido lá da Leslie Canton com os lápis de cor e o fundo dele, tá bom? Eu já escolhi alguns lápis de cor aqui da Quarel, tá? O aquarel, para finalizar aqui com ela e depois a gente faz o fundo, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Eu praticamente finalizei o desenho aqui, faltam só essas estrelas, eu não sei se a caneta que eu tenho vai conseguir fazer essas estrelas, eu não sei. Vocês viram aí que o papel não ajudou muito, né? Marcou bastante esse fundo, por quê? Porque passando uma camada, passando outra, né? Aí o papel já começa a enrugar, já começa a ficar marcado, né? Então, assim, aqui você não vê tanto porque é uma área menor, né? E eu passei menos aqui, aqui como é uma área maior e eu preciso fazer mais camadas, aí quando eu vou passar de novo em cima, na cor mais escura, né? Já tem secado muito, aí já fica marcado, né? Esse papel aqui não é o ideal pra marcador, tá? Esse papel aqui é um colorido que eu tenho aqui, né? Então, assim, eu não sei se ele foi feito pra marcador, né? Enfim, eu sei que ele suga muito a tinta e acaba com o pincel, né? Você tem que tá escolhendo aí um marcador, quer dizer, um papel próprio pra marcador porque senão o seu pincel vai embora. E é isso. Então, assim, eu não vou mais insistir nesse fundo, ele vai ficar assim mesmo e eu vou ver o que eu faço aqui, né? Se eu coloco, se essas estrelas vão dar certo, se vão ficar aí, né? Se não der certo, eu faço outras estrelas, outros adereços aí pra tá finalizando realmente o desenho. Eu queria muito finalizar tudo aqui, mas já tá longo novamente o vídeo e não vai dar pra terminar, tá, gente? Então, assim, eu vou terminar eu mesma, sozinha e vou tá postando lá no Instagram, me segue lá no Instagram pra ver os coloridos, tá? E lembrando que eu não sou expert em marcador, eu tô pegando esse material agora, então, assim, ainda tenho muito o que aprender com ele, né? Mas, em relação à bonequinha, eu gostei do resultado com o lápis de cor, tá? O lápis de cor fez uma diferença enorme aqui, deu uma suavizada na marcação, assim, melhorou bastante. É, eu gostei da bonequinha no geral, eu acho que esse fundo teria ficado melhor se eu tivesse mais cores pra tá fazendo um degradê, mas, infelizmente, as cores que eu tenho aqui não dá pra fazer um degradê legal, vai ficar marcado. Então, assim, eu acabei fechando uma cor só praticamente, ficou só esse escuro aqui e fechei o restante, porque eu vi que não ia dar certo fazer o degradê. Não tem uma cor intermediária da intermediária e, enfim, não ia ficar legal. Já não ficou muito, né? Enfim, esse fundo. Mas eu vou ver se eu consigo melhorar um pouquinho ele pra poder tá postando lá no Instagram, tá? Então, eu agradeço a quem me acompanhou até agora, a paciência, né, de ter vindo até aqui. Muitíssimo obrigado, tá? Se você não se inscreveu no canal, se inscreve, por favor, porque tá me ajudando, tá? A divulgar esse trabalho que eu faço, né, e tá me ajudando no geral, né? Enfim, muito obrigada e eu espero vocês no próximo vídeo, tá bom? Bye! Transcrição e Legendas Pedro Negri